Hoje, o desafio de Bruno Barreto vai ser muito diferente. Ele já está trajado e armado até os dentes e está também com o traje dos Caçadores de Lenda. E com seu colete tático vai conseguir trazer muitas e muitas melhorias. Será que o Bruno Barreto vai conseguir concluir o seu grande desafio? Pois hoje ele vai na trilha sozinho. Vamos ver se o Bruno Barreto vai ser capaz de fazer essa grande façanha. Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada. Número de hoje, família, é o seguinte. Hoje eu vou fazer uma coisa muito complicada, mano. Porque hoje eu vou entrar numa trilha sozinho, galera. Isso mesmo. O Eduardo está aqui comigo, porém ele vai ficar no carro, tá ligado? E galera... Eu vou ficar bem bom. E galera, seguinte, mano. Essa é a trilha onde eu vou entrar, mano. Vocês vão ver que lá dentro é uma trilha muito fechada. A mata é muito fechada, é escuro. Inclusive, está escurecendo. Que horas são, Edu? Que horas são? Aqui no meu telefone está às 6h33. 6h33, mano. Então, galera, 7 horas já vai começar a escurecer por aí. Então, eu tenho que ser muito rápido. Porque, mano, eu preciso treinar, tipo... Treinar por elite. O intuito desse vídeo eu vou treinar por elite. Então, vamos pegar as coisas e bora para o vídeo. Bora então, galera, colocar o meu colete. Que eu falei para vocês que eu vou ficar com ele uma semana. Que foi um colete enviado pela caixa postal. Já pegou para você, já, Pia? Mano, eu já estou chamando ele de meu. Bonezinho. Mano, todo o kit. Bonezinho para trás, hein? Mas agora uma coisa para me proteger mais ainda lá dentro. Katana. Uma katana que ela não é real. É só de enfeite. Mas dá para bater alguém. Nossa, dá para amagar. Você pegar, corta, fiz. Então, galera, é o seguinte. Essa trilha onde eu estou indo, mano, ela já foi uma lenda no canal do Renato. Porque tem gente que entra nessa trilha... Tem coisa ruim aí. E faz macumba, mano. De verdade mesmo. Sério mesmo. Não estou brincando. Entra, faz macumba, faz trabalho e tal. Então, eu vou entrar. Se tiver alguma coisa, não vou mexer. Só vou passar reto. Mas, mano, é uma trilha que é muito desafiadora. É uma trilha muito desafiadora mesmo. Então, bora para a GoPro, porque, mano... Boa sorte, filho. Então, bora para a GoPro, galera. Aqui, mano. Bora treinar. Porque o Elite está mais perto do que vocês imaginam. Bom, então, galera. Estou aqui com a minha katana. Peguei até uma lanterna, mano. Porque já começou meio que a escurecer já, tá ligado? Então, mano, é bom a gente sempre estar... Está bem aqui. Mano, igual eu falei, galera. Essa aqui é uma trilha que já foi... Já foi gravada lendo aqui nela. Mas, muito antigamente... Oxi. Que isso, mano. A trilha da calcinha. Caraca, tem logo uma calcinha aqui na entrada, velho. E, galera, tem que tomar muito cuidado. Porque aqui está muito escorregadio, tá ligado? Muito, muito mesmo. Porque está úmido, choveu e tal. É isso aí, mano. Bora, porque eu tenho que treinar por Elite. E eu vim sozinho, galera. Sozinho. O Eduardo ficou lá no carro, tá ligado? Então, qualquer coisa é só eu e minha katana. Demorou? Bora então, mano. E, galera, uma curiosidade dessa trilha, mano... É que ela tem uma cachoeira muito, muito grande, mano. Muito, muito grande. E faz tempo que eu não venho aqui, cara. Eu já vim aqui uma vez e parece que está diferente, hein? Está meio diferente. Mano, na hora que entra aqui já tem um ar diferente, mano. Porque, igual eu falei, realmente os caras vêm aqui para fazer trabalho, tá ligado? Para fazer macumba mesmo, mano. Então, bora, família. Tomando bastante cuidado, né? Olhando bem as costas. É um treino, mano. É um treino, tá ligado? É um treino para o Elite isso aqui. Sempre prestando bastante atenção. Ó, mano. Eu vou lá na cachoeira para vocês verem. Mano, ó. Eita. Borboleta bonita, mano. Galera, geralmente lá tem macumba. Uma vez eu vim aqui e tinha macumba bem ali, ó. Bem naquele lugar ali tinha macumba. Tá ligado? Mano, está bem cheio o rio aqui, hein, velho? Tem uma galera que vem aqui, ó. Tem calça. E aí, ali embaixo, mano, tem um pano. O que é aquilo ali? Calma aí. Galera do céu. Olha isso. Mano, eu falo aqui estranho, mano. Mano, eu não vou nem tocar, tá ligado? É uma das regras, mano. Não toca, não mexe, tá ligado? É um pano branco. Não sei. Às vezes colocaram alguma coisa aqui em cima para fazer alguma coisa. Tá ligado? Mano, não mexe. Ó, cachoeira alta pra caramba. Toma bastante cuidado com aquele escorregadio. Mano, olha isso. Vai até lá embaixo. Olha que coisa mais bonita. Que da hora. Você é louco, mano. Deixa eu desligar a lanterna aqui. Olha essa vista, galera. Você é louco. E é muito alto, mano. Eu vou tentar descer um pouco ali para baixo. Bora. Agora, igual eu tô falando, galera. Esse aqui, mano, é um treinamento que eu tô fazendo para a Pro Elite, mano. Querendo ou não, é uma sobrevivência. Querendo ou não, você pega uma experiência em trilhas. E na maioria das vezes onde a gente vai, tem trilha, tá ligado? Então, bora que eu quero descer lá embaixo, lá, mano. Lá para baixão. Mano, olha isso aqui. Minha Catana tá se desfazendo aos poucos. Vou tirar isso aqui dela. Olha aí. Top. Bora então, gente. Vamos descer. Ó, galera. Tem várias trilhas, mano. Trilha para lá, trilha lá para baixo. Caraca, mano. Olha a descida. Será que eu vou? Já que estamos aqui, é para se molhar. Tomar muito cuidado. Tá escorregando muito, velho. Muito, mano. Isso é louco. Galera, vocês vão ver a vista lá de baixo. Sério. Espero que eu não tome uma bronca. Por estar fazendo isso, sem permissão do Renato. Mas acho que ele vai me entender. Isso aqui querendo andar em um lugar mais de boa, em um lugar mais tranquilo. Né, mano? Eu só tô querendo treinar sobrevivência. Treinar um pouquinho, tá ligado? E também é bom para... Ó, tem até uns cabos aqui, ó. Que a galera já deixou aqui para dar uma segurada, ó. E, galera, igual eu falei. Tipo assim, tá de dia. Por mais que esteja escurecido. Mano, olha isso aqui. Não sei se você pode ter noção, mas eu subi tudo isso, velho. Igual eu falei, galera. É... Tá de dia, né, mano? Eu acho que não tem perigo nenhum aqui. Pode ter que tenha. Se tiver, eu corro. Que isso eu sei fazer. Se o cara, se alguém vir para cima. De dia, a preocupação é alguém, tá ligado? Se alguém vir para cima, a katana vai cantar na cabeça dele. Se o cara estiver armado, é só correr em zigue-zague. Então, eu já tô com essa estratégia, mano. Esquece. Vamos embora. Vamos descer, mano. Vamos descer até lá embaixo, velho. Descer até para cima é difícil. Tô sem segurar nada. Tá liso. Medo de levar um capote. Aí, tô lascado, hein. Mas eu sou líder. O líder não cai, irmão. O líder jamais cai. Jamais. E, mano, tô amando meu colete novo, galera. Que não é meu, mas... Aí, ó. Eu fui falar que vocês caíam. Quase caí. Eita, caceta. Calma, respira. Tá, beleza. Deixa eu falar. Mano, tô amando esse colete, mano. Amando mesmo. Vou ficar com ele uma semana. Vou usar ele. Tirar várias fotinhas para o Instagram. Inclusive, se você não me segue, me segue lá no Instagram. E bora. Ó, cheguei aqui. Na parte de baixo da cachoeira. Mano, tem... Mano, galera. Tem muita coisa pra lá, mano. Muita. Deixa eu... Aqui, mostrar pra vocês. Ó, tá bem... Bem cheia. A cachoeira, tá ligado? Tem muito lixo também, mano. A galera vem aqui jogar muito lixo. Isso que é foda. Ó, deixa eu subir pra cá pra mostrar pra vocês. Olha isso, galera. Vocês têm noção o tanto que eu desci? Eu tava lá em cima, mano. Ó, lá em cima. Agora eu já tô aqui pra baixo. Tá ligado? Mano, que da hora, velho. E aqui é um lugar bonito. É um lugar da hora, tá ligado? Você tem que tomar cuidado que às vezes tem pessoas mal intencionadas aqui. Aí, fodeu. Vou fazer uma manobra aqui agora. A manobra do pulo do gato. Bora. Bom, família. Dei uma sentada aqui. Tá ligado? Sempre atento. Sempre de olho. Esse meu cabelo deve estar uma beleza. Sempre atento. Sempre de olho pra qualquer coisa, mano. Tipo, olho... Tá, pode. Tem uma caca aqui que eu escutei um... Sempre atento. Sempre de olho. Tá ligado? Porque, mano... Se acontecer alguma coisa, você tá... Você tá ligeiro, tá ligado? Você tá atento. Então, mano... Sempre bem atento. Um caçador de lenda sempre bem atento. Uma das regras é nunca ir sozinho num lugar. Porém, igual eu falei, galera. Espero que vocês me entendam. Mano, tá de dia. É um lugar tranquilo. Eu já vim aqui uma vez. Tá ligado? E... Tá de boa. Tá ligado? Agora, de noite é outra coisa. De noite é outra coisa. Porque, mano... De noite é as coisas que aqui acontece, velho. Porque, mano... Só de falar, eu já me arrepio, mano. Porque é um lugar pesado, tá ligado? É... O rei já gravou aqui. Só não lembro o nome da lenda. Quem lembrar, deixa nos comentários aí pra eu ficar sabendo. Porque... Ele já gravou aqui, mano. Faz bagudinho. Uma fuma, tá? E, mano... Só de pensar que eu tô sozinho aqui também... Dá mais medo ainda. Coloca isso na cabeça de vocês. Tô sozinho. O Eduardo tá comigo, mas ele tá lá em cima. Mano, olha isso. Olha tudo isso. Sozinho, mano. Só eu, tá ligado? Espero que esteja só eu, né? Obrigado. E lá embaixo, galera... É mais trilha. Se você seguir pelo rio aqui, você vai parar num lugar muito longe, mano. Se vocês quiserem que eu faça, que eu vou, também deixe nos comentários. Mas eu acho que, ó... Já tá meio que na hora de voltar. Por quê? Uma regra principal, mano. Nunca vá de noite em algum lugar assim. Nunca. Sozinho? Jamais. Vocês lembram, né? Que a gente foi... Eu, o Boté, a Dani... Na trilha da Macuba. Deu ruim. É... Deu ruim. E... Não... Sozinho, jamais. Vai com pessoa experiente. Caçador de lenda, tá ligado? A gente ainda tá... É aprendiz, né? Tem muito pra aprender. Mas eu tenho esse bagulhinho, mano. Que eu tenho a curiosidade, tá ligado? Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Mas o bom é que eu vim, dei um treino. Dei uma andadinha. Vou subir agora, agora pra subir. Que vai ser um treino, parça. Treino físico, né? Tá ligado? Eu vou tentar subir mais rápido. E é isso aí. Bora voltar lá pra cima. Falar pro Eduardo como que tá aqui. E bora. Ó, galera. Começou a escurecer. Já liguei a lanterna. Já tá melhor. Mas vamos embora, mano. Antes que escureça, velho. Preciso vazar daqui antes que escureça. Bora. Zarpar, mano. Zarpar, zarpar. Caralho, essa subida não mata, mano. Tô usando minha katana mais de apoio do que de katana. Ui, tá porra. Tá muito escorregadio, velho. Muito mesmo. Tá ligeiro. Ainda bem que tô de bota. Essa bota, ela gruda. Eu já tinha, eu tava fudido. Bom, galera. Tô cansado já. Pra subir, mano. Pra descer todo santo ajuda. Pra subir, não. Já deu uma cansadinha. Uma fadiga. Mas a saída já tá logo ali na frente. Tá ligado? Espero que o Eduardo esteja bem. Tá sozinho. Começou a escurecer já, galera. Então, ainda bem que eu saí no momento certo. Porque começou a escurecer, fodeu. Tá ligado? Então, bora. Eu vou assustar o Eduardo. Eu vi que você tinha me olhado. Você já tinha visto. Dá pra dar pé. E aí, tá suave? Tô suave, viado. Ainda bem que... Nossa, eu tava com o senti da aranha agora que eu vi o selo atrás. Você viu? Eu vi só olhando. Só o roxinho. Só o olhando. Só o olhando. Tô cá dormindo aqui, velho. Olha aí. Mano. E aí, como que tá lá dentro, mano? Lá embaixo tá foda, velho. Mano, eu andei até lá embaixo da cachoeira. Não achou nada lá, não? Não. Cadê meu boné? Mas e aí? Deu tudo certo? Mano, deu certo. Tá ligado? Não tem nada. Ainda bem que eu não achei nada. É, não achou, né? Tipo, não queria encontrar. O meu intuito não era encontrar nada. O meu intuito era treinar, mano. Igual. Olha aqui. Já deu até, tô até suando, mano. Porque é foda. Tipo, eu decido de boa. Mas pra subir, você tá ligado? É, eu tô ligado. Pra subir é complicado, mano. Mas, galera. Esse foi o vídeo, mano. Espero que você tenha gostado, tá ligado? Igual eu falei, Caçador de Lenda Elite, mano. Já vai começar, mano. Mano, se eu tô fazendo esse tipo de vídeo, vai por mim. Tá muito perto. É que eu não posso revelar a data ainda, tá ligado? Mas eu vou dar um spoiler. O Boto já tá vindo morar pra Londrina. Ainda esse mês, mano. Esse mês de fevereiro o Boto já tá vindo morar pra Londrina. Pra gente começar as nossas aventuras. Pra gente começar o projeto, o grande projeto. Caçador de Lenda Elite. E, mano, espero muito que vocês tenham gostado. Foi um treinamento que eu fiz. Se vocês quiserem que eu me aprofunde, que eu vá além, que eu vou mostrar pra vocês que tem mais coisa pra lá. Deixa nos comentários, mano. Deixa nos comentários que eu vou na trilha. Volto aqui na trilha. E, mano, meto louco, demorou? Então, mano, curti demais também meu colete. Minha katana me ajudou mais como apoio do que uma katana. É? Mas, mano, lindo demais esse colete. Mas, se você curtiu também, deixa o like, mano. Ó, se liga. Coletizão nervoso. Mas é isso, família. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou e fui.